Nós devemos cuidar também daquela musculatura que a gente não vê, as mais internas, as mais profundas. Com esse exercício, apoiado em cima de uma barra, com a perna fletida, você apoia a borda externa do pé e lateral da perna, ali, onde tem a musculatura tibial anterior. Com isso, muito próximo da linha da barra, você posiciona seu tronco ereto e simplesmente já está alongando. O glúteo, a musculatura que envolve o ciático e você vai logo sentir que está fazendo esse exercício. Se caso ficar muito fácil, uma leve flexão do joelho de apoio promove maior alongamento dessa região. Esse talvez seja um dos exercícios mais populares que existe. Pode olhar em qualquer lugar. A pessoa chegou no parque, tem uma barra de alongamento, ela já coloca a sua perna em cima, o seu calcanhar em cima da barra e fica ali alguns segundos alongando. É um exercício muito fácil de fazer, porém, algumas pessoas podem sentir dificuldade. Então, vai com calma. Aproxima a sua perna da barra, encosta levemente e perceba o quanto de alongamento você é capaz de fazer. Vá aproximando lentamente até que sua perna esteja totalmente estendida. Assim, seu pé de apoio está apontado para a direção da barra, a sua perna está apoiada pelo calcanhar e você está promovendo os exercícios de alongamento mais eficientes para a região posterior da sua perna. Esse exercício alonga, principalmente, gastroquinêmio, a batata da perna, posterior de coxa e glúteo. Tchau! Tchau!